O Centro de Atividades Comunitárias do Jardim Canadá, localizado na rua Groenlândia, número 619, é um importante espaço para a promoção e difusão da arte. O local tem cada vez mais atraído a atenção dos moradores na regional noroeste da cidade. Aqui a gente desenvolve várias atividades além das oficinas, como palestra, seminário, capacitação. Além dessas atividades, a comunidade mesmo utiliza para apoio escolar, para vários eventos que ela mesma demanda. No local são realizadas as oficinas de circo, percussão, capoeira, zumba, artesanato, produção de sabonetes e sais de banho, cerâmica, pintura, origami, decupagem, confecção de bonecas, culinária, entre outras. A oficina acontece de segunda a sábado e conta com o apoio de empreendedores. Esse trabalho já vem assim de longa data, com a terceira idade. Aí a gente teve uma parada, né? Agora a gente está retornando com a oficina de boneca. É muito gratificante, é muito bom poder ensinar, passar o que eu sei. Fala, cidadão! Já tem dois anos que eu faço cerâmica aqui, no centro de atividade comunitária, e acho importantíssimo, porque seria como se fosse uma terapia. Porque eu tenho vitiligo e o médico pediu que eu fizesse alguma atividade, que eu trabalhasse com as minhas mãos. O diferencial que eu vejo aqui é que o que eu aprendia como don e sem organização nenhuma, aqui eu estou aprendendo de forma profissional. E esse é meu intuito mesmo. Então, através do crochê, através do bordado, eu estou tendo uma oportunidade de geração de renda. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site. www.novalima.mg.gov.br Nas redes sociais, Prefeitura de Nova Lima Oficial e no Jornal da Cidade.